Salve galera que tá falando aqui no canal de Abaica Life galera E no vídeo de hoje vai ser um vídeo assim sem muita edição né galera Porque eu tô gravando um vídeo aqui e cortando uma carninha pro meu almoço E fritando umas batatinhas fritas aqui na airfryer tá galera Um almoço bem simples Então se vocês estiverem escutando um barulho aí galera Porque a airfryer tá aqui em cima da mesa E eu tô cortando a carne aqui E o celular tá em cima da mesa E tudo bom né galera E no vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vou tá mostrando pra vocês Algumas lingerie super raras e famosas e raras e famosas Que voltaram aqui dentro do Abaica Life Como vocês podem ver aquela mina ali tá usando né Duas... Ai ai foi só falar que ela saiu entendeu gente a praga E vamos vir aqui em roupas novas galera Exibiu meus itens E vamos vir aqui em roupas de banho né galera Voltou esse maiô aqui Maiô Noite Profunda Delirious Squad Que é um maiô muito bonito galera Muito lindo, muito maravilhoso Muito perfeito, lindo, 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 lindo Eu amei demais esse maiô Voltou também esse maiô Profundidade Delirious Squad Pra mim isso aqui é lingerie tá Não é maiô não Mas se pro jogo é maiô Gente, olha isso aí Não Para tudo pelo amor Exécleo meu amor Voltou sim Entendeu? E voltou pra barbarizar mesmo no jogo E eu tô amando demais gente Voltou esse aqui também Biquíni Brilho Eterno tá gente Brilho Eterno Sol Delirious Squad Eu não gostei de ter voltado né gente Como vocês podem É, vocês viram meu vídeo Sobre a minha opinião Eu gostei de ter voltado Esses aqui ó Esses, esses aqui Tirando esse aqui Eu gostei que os outros voltou Porque esse aqui eu já tinha E é bem rarinho assim né gente Eu não gosto, sabe Eu não gosto Eu não gosto quando as minhas coisas Voltam assim pra loja Gente, eu fico tão tracer Mas eu fico feliz Porque vocês vão poder comprar também E também vai gerar engajamento Pro meu canal né galera Trazendo esses itens aqui Que voltaram pro jogo Novamente né galera Então comprem gente Porque aquele shortinho jeans Que voltou Sem ser o que muda de gol Ficou uma semana só no jogo E já saiu da loja Caso vocês não saibam Já virou um item raro já E é sobre isso E tá tudo bem E voltou esse aqui também Que é o que eu tô usando gente Biquíni beijo da sirena Delirious Delirious Squid né galera Que é um Gente, Squid é polvo né gente Isso aqui é a marca do polvo Né, a Viking Life Eu sei Todo mundo compra esses negócios Aclamado gente É a marca do polvo E tá tudo bem né gente Voltou essas coisinhas aí Super lindas e maravilhosas Comprem muito Antes que elas saiam da loja gente Porque elas vão sair da loja A qualquer momento Tá galera A moto passando aqui no meu vídeo Em parte de baixo Voltou também algumas coisinhas Né gente Voltou essa calça aqui gente Ó Parte de baixo Ai Ai a airfryer gente Tá pronta Peraí que eu tenho que sair da loja E entrar de novo Mas antes de mostrar pra vocês Eu vou botar minha comida Na airfryer né Que eu não sou obrigado a nada Deixa eu abrir aqui A gaveta da airfryer Então também essa calça aqui Por crowns né galera Sem querer eu tirei Mas já tô chegando aqui gente Essa aqui é a calça larga De moletom drop size cinza Que no caso é a calça original E o jogo É Modificou né É Como é que se fala Reciclou essa calça aqui Por avacões em outras cores Como a cor preta A cor azul escuro E essa cor aqui também Que é igual essa aqui Né gente Basicamente ele não fez nada Ele botou a mesma calça Com a cor idêntica E outras que são mais usadas Do que branco Que é o preto Né gente Então as pessoas vão usar Mais do que o preto E quem quiser o branco É só comprar essa aqui Que tá quase na mesma tonalidade de cor E é sobre isso E tá tudo bem né galera Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixe muito like Se inscreve no canal Compartilha E hoje eu botei Me mexe 10 milhões de inscritos E é isso Beijo ou beijo Desculpa a minha edição de milhões É que eu sou uma pessoa muito rápida Então eu tenho que fazer meu almoço Galera Tenho que fazer meu almoço Então eu tenho que fazer meu almoço